E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá amigos, estamos assim no final do livro, né? Falta cem páginas, mas muita coisa ainda vai acontecer, mas nós estamos aqui conversando que é uma história muito complexa que em determinado momento, a gente poderia até ter sido chegado à conclusão de forma precipitada que não tinha jeito, né? Porque chegou uma hora que falava, caramba, como é que eles vão resolver essa situação? Não tem jeito. Mas a gente viu que o jeito é para resolver, foi o jeito mais fácil, que é o de conversar, de falar a verdade, abrir o coração. nessa hora, todo mundo falou a verdade, todo mundo se desnudou e a gente está vendo aí um progresso do Cláudio, um progresso da própria Marina, por ter assumido o lado sombra, ou seja, os erros e está com vontade de acertar. E a gente está vendo que a Márcia e o Gilberto e o Nemesio, eles não estão progredindo porque foram justamente os dois que resolveram não assumir o lado sombra e a viver numa fantasia, né? mostrando que quando a gente escolhe a verdade e se fala em nome da verdade, as coisas ficam mais fáceis. Pode até ser que alguém nos abandone, mas então que bom que nos abandona no momento da verdade. Porque alguém que não é verdadeiro, né? Exatamente. Aí é o momento da desilusão, né? E é muito bom quando a gente entra no processo de desilusão, que significa que até aquele momento estávamos o quê? Iludidos. Não eram os verdadeiros, né? É. Que a gente pense sobre isso. E voltando aqui à leitura, na página 292, o André Luiz está justamente narrando esse encontro do Gilberto com o Cláudio e com a Marina. O Gilberto, o Cláudio, na sua maturidade agora, com a sua visão de progresso espiritual, ele tem um olhar amoroso para a filha e também um olhar amoroso para o Gilberto. E ele está ali justamente não tendo apenas a visão material de um casamento promissor, mas sim o resgate de dois jovens que estão perdidos, que fizeram escolhas equivocadas, mas que agora ele quer juntar os dois para incentivar a melhor escolha, né? Então, o André Luiz fala que afastaram-se por semelhantes razões, embora continuasse amando a moça, com quem, aliás, não tinha intenção de se reconciliar, levando em consideração as acusações a vidas. Que acusações são essas? Que o pai falou para ele que ela era uma moça que não era para casar, porque o próprio pai tinha tido relações sexuais com ela e ela tinha caso com o pai e namorava com o filho. Exato. Aí fechou, né? Isso. E aí, agora veja que está todo mundo falando a verdade. Exatamente. Isso é uma coisa que facilita muito. Entendimento, né? Está sendo duro para ele falar a verdade. Está todo mundo, está todo mundo sofrendo, né? Mas está sofrendo para uma resolução. Às vezes a gente sofre para uma complicação, né? É. Levando em consideração que todos estão optando por falar a verdade. E quem não está falando a verdade são os dois que aparentemente não estão em sofrimento, mas no fundo, no fundo, é os que mais sofrem. Então, ele continua. Marina, cabrunhada, não confirmou nem se defendeu. Restringiu-se a chorar discretamente, enquanto Claudio se esforçava por harmonizar os dois corações desaventos. Moreira, que assumira apaixonadamente a defesa da menina, perdeu a calma. Lembrando que Moreira era um obsessor. Exato. Na verdade, ele gosta de picuinha. Então, aonde tem um, ele vai tomar a defesa. Ele é assim, né? Com a questão do André, pela amizade, ele estava mais ou menos calmo, né? Mas vamos observar só. Moreira, espírito, ele não teve o contato com a instrução, com o movimento espírita que Claudio já está tendo, que Marina já está tendo. Então, vamos perceber o quanto é importante a convivência, né? Ele tem a amizade do André, a amizade do Félix. Então, ele vai agindo pela amizade do outro, por contato, mas sem uma interioridade maior, né? Exatamente. Então, Moreira retomou a insolência de que acertara e clamou para mim, em voz alta, que apesar de possuir seis meses de evangelho, sentia muita dificuldade para não reunir a turma dos companheiros de outro tempo, a fim de punir o velho Dom Juan, com rigor de meirinho implacável. Então, ele tem a gente, né? Ele está, ele é danado, né? Ele tem a justiça com as próprias mãos, né? Ele é bem agente, olha só. Afinal de contas, deixa o evangelho de lado e deixa eu resolver essa questão. Quando eu resolver, eu volto para o evangelho novamente. Então, ele continua, apreensivo, roguei a ele se calasse por amor ao bem que nos propunhamos realizar. Moreira assustou-se ao me ouvir a recomendação incisiva. expliquei-lhe que, nas imediações, irmãos infelizes teriam ouvido a intenção que ele formulara e, quando simpatizasse com a ideia, com toda certeza, demandariam a residência dos torres, sondando brechas. É, aquele negócio da praga, né? Praga pega, aí você fala alguma coisa, a força da palavra. Por que que acontece, gente? Tem gente que se agrega, né? Aquela palavra que eu vejo. Então, eu faço assim, ah, Berenice, tomara que, eu não preciso fazer nada. Aí, daqui a pouco, os espíritos que estão com raiva vêm, mas você tá vendo como é que eu sou? Eu sou justa, eu não faço mal a ninguém, mas Deus faz, não é Deus que faz, não. É a minha boca, o meu pensamento, que atrai espíritos e aí, olha a vingança acontecendo, né? Exatamente. Então, você inflama as coisas, né? Você incentiva os obsessores a agirem. Então, veja como é de grande responsabilidade o que a gente pensa, o que a gente joga no ar. Todo pensamento que a gente joga no ar, nós somos responsáveis por ele. Exatamente. Todos. E aí, o André Luiz fala, que vali-me do ensejo para transmitir-lhe avisos que me foram extremamente úteis nas minhas primeiras experiências de homem desencarnado em processo reeducativo. Disse-lhe que aprendera de vários benfeitores que o mal não merece qualquer consideração além daquela que se reporta a corrigenda. Entretanto, se ainda não conseguimos impedir-lhe o acesso ao coração, na forma de sentimento, é forçoso não se pense nele. Contudo, se não contamos com recursos para redá-lo imediatamente da cabeça, é imperioso evitá-lo na palavra, a fim de que a ideia infeliz, já articulada, não se faça agente vivo de destruição, agindo por nossa conta, independentemente de nós. Salientei que o ambiente ali jazia limpo de influências indesejáveis. No entanto, ele, Moreira, falara abertamente e companheiros não distantes, interessados em nosso regresso à crueldade mental, teriam assinalado a sugestão. Olha como é que André Luiz também ensina. Ele não ensina como professor distante, né? Ele não dá sermão. Ele ensina como alguém que vive. Gente, essa aproximação entre aquele que fala e aquele que escuta é importante, porque a gente é igual, gente. Não é por ter uma palavrinha a mais, uma leiturinha a mais, uma experiência a mais, que a gente é superior a alguém, não é isso não. Todos nós somos necessitados da compreensão e da misericórdia de Deus. Então, é tolice essas vaidades que a gente vai tendo, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, não é isso não. Todos nós somos devedores da oportunidade que Deus dá, não é, Berenice? E como a gente já viu que os Espíritos não sabem de tudo, né? E muitas das vezes eles ficam nos fuchicando para que a gente dê mitas. Então, toda vez quando a gente fala mal de alguém, a gente tem que saber que tem outros Espíritos ouvindo e que para ele, às vezes, é novidade e por conta daquilo, ele vai lá com aquela pessoa e, olha, nós somos responsáveis por isso. Exatamente. A gente, nós somos responsáveis por cada influência que acontecer por parte dos nossos comentários, nós temos essa responsabilidade. E muitas das vezes a gente arruma encrenca espiritual que é do nada. É do nada. Totalmente desnecessária, totalmente. Então, Gilberto despediram-se, Moreira, nos apuros do aprendiz que reconhece a prova errada, perguntava o que fazer, mas não tive dúvida. Esclarecemos que habitávamos agora o plano espiritual, onde pensamento e verbo, adquirem muito mais força de expressão e de ação que no plano físico. E que não nos restava outra alternativa, senão seguir ao lado de Torres Filhos, de maneira a observar até que ponto se alargar o perigo, a fim de remediá-lo. Olha, quer dizer, já falou, né? Palavra lançada está lá, né? Vamos lá. O amigo inquieto, pela primeira vez, depois de muito tempo, deixou o lar dos nogueiras e acompanhou-me. Ambos nós, de carro, faceando com o jovem absorto, o rapaz entrou em casa lembrando marina modificada. Aqueles cabelos penteados, com singeleza, o rosto tratado sem excessos, os modos e as frases sensatas e Cláudio a informar, sem queixa, que Dona Márcia ultimamente andava sempre fora para descanso. O clima doméstico destilando tranquilidade. Tudo aquilo era para ele coisa nova, sensação nova. Sentia-se perturbado, experimentava remorsos pela franqueza de que se utilizara, sem saber se fora ciumento ou descortês. Instintivamente tomou a direção do quarto que a jovem ocupara e onde a vira desfalecente. Queria recordar-se, refletir. Seguíamos-lo, obedecendo as disposições do tapete macio. Entretanto, ao rodar de leve a maçaneta, como quem não pretendia apartar-se do sonho, viu assombrado, através da porta entreaberta, que o genitor e Dona Márcia se beijavam e, em torno deles, sobressaía para a nossa visão espiritual, a chusma dos amigos conturbados, para cujos serviços Moreira apelara inconscientemente. Aqueles vampirizadores, registrando a indireta, mostravam-se em atividade, metamorfoseando simples impulsos de afeto do par autônico, em voluptuoso arrebatamento. Olha só, né? Lembra que daquela vez, bem que lá no comecinho, o Neves, quando começou a observar a questão de Marina e Nemésio, chegou um momento que Félix chamou a atenção, que quando ele observava e comentava, ele aumentava a sensualidade. Aqui foi a mesma coisa, na hora em que Moreira abradou aquela situação, o que que acontece? Ele atraiu os espíritos vampirizadores, os espíritos lá perto do casal, o que que fizeram? O que era? Uma simples expressão de afeto aumentou, porque aí já não era só dos dois, né? Eles refletiam a vibração, eles refletiam o desequilíbrio de todo aquele grupo. E aí é claro que a sensualidade de um grupo é muito maior que a sensualidade de um simples casal. Então a gente tem que ver também, gente, será que aconteceu só aqui? Isso é um romance ou acontece no nosso dia a dia quando a gente comenta, quando a gente critica, quando a gente incentiva, quando a gente compartilha, quando a gente curte situações altamente desequilibradas, desequilibrantes, né? E que acaba causando o quê? Uma confusão na própria estrutura familiar, na própria estrutura doméstica e às vezes até estimulando na criatura desejos que já estavam esquecidos, ou pelo menos naquela intensidade, intensificando aquilo. Então é essa a vigilância, né, que eles estão nos falando. E aí o que aconteceu aí, né? Mésio, de costas, né? Ele foi visto sem ver como tinha acontecido com ele, Gilberto meses antes. E como acontecer a Marina, dona Márcia, situada de frente, observou-lhe a chegada e o espanto que lhe terrificava a fisionomia. O rapaz afastou-se na ponta dos pés, mordido de angústia. A dúvida esmagava. O ídolo paterno ruíra de chofre. Teria realmente o pai razões verdadeiras para separá-lo da jovem que ainda amava. De nosso lado, porém, fazia-se indispensável a colaboração em favor de Moreira arrependido. Olha o cuidado para Moreira não ficar com culpa, né? O amigo avançava para a quadrilha que o complicava, supondo a prazê-lo, oscilando entre a revolta e a paciência. Interferir rogando serenidade. Acatássemos Nemese e a companheira. Não tínhamos o direito de escarnecê-lo, de escarmentá-los. O banto retirou-se e Moreira transferiu atenções para a dona Márcia, que suficientemente ladina para não criar problemas, não desmaiou a feição da filha. Raciocinando friamente, desligou-se de Torres Paz sem alarde e afagou-lhe a testa, afirmando que viera da Lapa unicamente para vê-lo, porquanto se afligira ao notá-lo indisposto na véspera. Não pretendia lesar-lhe saúde. Auxiliou-o a teitar-se no leito próximo, de onde evidentemente o amigo se levantara a fim de recebê-la. E após dirigir-lhe conselhos afetuosos, afastou-se, pretestando a necessidade de se entender com as empregadas. Ou como é que a dona Márcia, alguém falaria tem jogo de cintura, né? Não. Ela tinha frequentação, era vivida e sabia como sair das situações. Fora no corredor, perguntava a si própria de que maneira contornar a dificuldade. Conquanto impassível em se tratando de preservar interesses, ainda era mãe e pensava na filha. Seria justo azará-la envenenando o ânimo de Gilberto? Nada fazer por Marina reaproximando-os? Não seria desmoralizar-se de todo, permitindo que o moço a interpretasse por mulher sem escrúpulos, já que talvez um dia viessem a ser madrasta e enteado? Moreira aproveitou aqueles minutos de reconsideração e enlaçou-o a respeitoso, pedindo-lhe piedade. Favorecesse Marina apoiando Gilberto. Buscasse o rapaz enquanto usufruía oportunidade. Conversasse com ele, apaziguasse os jovens. Internecido, aproximei-me também dela e supliquei-lhe a intercessão. Ela podia ajudar. Não tensionava em reconciliar-se com Cláudio. Queria efetivamente o desquite. Por que não praticar um ato de justiça e caridade para com a filha doente? Encaminhando aquele menino entregue a decadência moral ao matrimônio digno. Você veja quantos estão ajudando. Exatamente. Quando a gente começa a refletir, fazer uma reflexão para o bem, minimamente que seja como a ajuda espiritual aparece. Exatamente. Você vê que até o André Luiz aqui agora está trabalhando. Ela está entrando no meio, né? Recolheram a Marina nos braços de mãe, deram as cantigas do berço, orientaram a infância, prepararam o sentimento para a felicidade. Como largá-la assim no momento em que o destino lhe facultava todos os recursos para estendê-lhe as mãos? Olha a questão afetiva entrando aí, né? A esposa de Cláudio, ao impacto dos argumentos que assimilava em forma de reflexões, lembrou o passado e chorou. Naquele instante, o sentimento pulsava-lhe puro, como na noite em que a víramos, tomada de indignação e dor, ao defender Marita em casa de Crescina. Entre a consciência e o coração, não havia lugar para o cálculo astucioso. É interessante que no passado, muito pouco tempo atrás, todo mundo fazia essas reflexões sobre um ponto de vista material para que cada um se beneficiasse de alguma coisa. Lembra o Cláudio tramando, né? De fazer com que a Marita fosse na casa de Crescina para ele poder usá-la sexualmente? Ou seja, cada um tinha um pensamento, uma reflexão, uma trama para se dar bem. Aí agora a gente está vendo com tão pouco tempo, o Cláudio fazendo um pensamento para que todos se deem bem sob um ponto de vista espiritual. Ele está abrindo mão de ser uma coisa pessoal, material, mas sim, onde ele está pensando que todos se deem bem, mas de um ponto de vista espiritual. Isso, né? E olha, gente, em tão pouco tempo, né? E aí a gente está aproveitando aqui, Dona Márcia, né? Que ela não te dubiou, porque ela tem, eles apelaram pelo seu sentimento materno, né? Dirigiu seu aposento de Gilberto, entrou com a sem cerimônia de mãe que assiste um filho, sentou-se à pera da cama em que o rapaz se abatera amuado e falou de lacrimosa. Principiou rogando de desculpas. Em seguida, pediu-lhe permissão para conversar-lhe que ela e Nemézio se amavam há tempos e, num rasgo de generosidade que a elevava, mentiu pela felicidade da filha. Comunicou-lhe que desde muito se desligara de Cláudio, cuja presença, infelizmente, não mais tolerava e declarou que, antes do falecimento de Dona Beatriz, se tornara íntima de Nemézio, com quem se encontrava a miúde em lances clandestinos. Acentuou, com inflexão estudada para impressionar o Gilberto, que errara lamentavelmente ao consentir que a jovem se tornasse enfermeira da senhora Torres. Portanto, desde aí, possuía razões para supor que o férias lhe cobiçava a filha. Reconhecendo o interessado nela, ensilmara-se. Venerava, porém, a grandeza espiritual de Dona Beatriz, a quem estimava de longe e tivera forças para guardar-lhe a morte antes de assumir qualquer atitude. Desfeito o impedimento, resolveram abandonar a casa em definitivo, a ponto de não se incomodar com a menina doente e acompanhar a Nemézio a Petrópolis, onde se demoraram juntos em deleitoso refúgio. E continuou justificando, justificando. Agora que ele a surpreenderam nos prazos paternos, que lhe perdoasse como um filho, cujo apreço se esmelhoraria em conservar. Não retornaria ao Flamengo. Diz que Tarsia de Cláudio de qualquer modo. E de qualquer modo, partilharia o destino de Nemézio, enquanto Nemézio permitisse. Mesmo assim, era mãe e rogava-lhe por Marina. Se a amasse, não lhe desse indiferença ou desprezo, num momento como aquele, e que se refazia de dura perturbação. Que a protegesse, fazendo pela menina o que ela, Márcia, não mais conseguiria. Então, você veja aí que nesse momento, mesmo ela mentindo, ela está com um bom propósito de ajudar a filha, de resgatar a filha. Então, a gente percebe que todos nós, a cada instante, nós somos convidados ao progresso espiritual. Seja lá o que a gente esteja fazendo, condicionando a nossa vida. Nós sempre temos a oportunidade de ter esse encontro na estrada de Damasco. Você veja que o Cláudio mudou, a Marina mudou, as pessoas estão mudando. O próprio Gilberto, o filho, está numa proposta de mudança. Infelizmente, só o pai do Gilberto e a Márcia é que estão ainda presos às questões da materialidade, mas que vai chegar ao momento deles, embora eles próprios estejam adiando isso, né? Mas toda a ajuda do plano espiritual é para que a gente faça reflexão e que a gente faça um novo programa de vida. Esse é o nosso grande objetivo, gente, da gente fazer um programa de vida onde as consequências sejam o nosso progresso espiritual. Aí sim nós estaremos fazendo valer a pena a nossa reencarnação. Então... Muita paz, né? Que eles possam refletir sobre isso. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. 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 Estudo das Obras de André Luiz.